Fala galera! Jorge Casagrande. Gente, uma levada aqui aplicando o Paradido. Olha essa brincadeira usando o prato de condução e o contratempo. Legal! Olha só! Tocando o groove normal. E vou aplicar a levada lá no Paradido. Música... Música... Se inscreva no canal Claro que tem várias variações de bumbum, olha O que é legal, né gente? Legal, aplica-se, brinca, trabalha e funciona, tá gente? Um grande abraço!